Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Caso goste do vídeo, dê seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para ficar por dentro dos assuntos que estão transformando o nosso mundo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a importância de Taiwan para o mundo e o que é o escudo de silício que o protege pelo menos por enquanto. Taiwan é uma ilha a cerca de 160 quilômetros da costa sudeste da China, cuja capital é Taipei e tem 23 milhões de habitantes. A ilha foi controlada pela China pela primeira vez no século XVII, sendo que em 1895 ela foi entregue ao Japão depois da derrota chinesa na Primeira Guerra Sino-Japonesa. A história da ilha mudou radicalmente após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, fato que fez com que a China anexasse a ilha de Taiwan e outras ilhas menores nas proximidades. Após a Guerra Civil Chinesa, que durou boa parte da primeira metade do século XX, Taiwan serviu de refúgio para os combatentes da chamada República da China, que perdeu a Guerra Civil para os comunistas, que fundaram no continente a República Popular da China. Sendo assim, Taiwan é historicamente um berço da resistência chinesa em oposição ao governo comunista sediado em Pequim. Desde então, Taiwan segue como território independente da China, mas com ampla autonomia política, econômica e social. A China vê a ilha como uma província rebelde, que sofrerá consequências caso fizer declaração de independência, enquanto Taiwan afirma que é independente há décadas, com eleições e constituição próprias. Desde 1949, os políticos em Taiwan afirmam ser a verdadeira China, se autodenominando República da China, enquanto a China continental é a República Popular da China. A disputa sobre quem era o herdeiro legítimo do governo chinês se estendeu até os anos de 1970, quando organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, passaram a reconhecer a China continental. Taiwan não tem um assento na Organização das Nações Unidas, e só tem relações diplomáticas plenas com países menos representativos, como Haiti, Honduras e algumas ilhas do Pacífico. Isso não o impede de fazer negócios e ter relações comerciais com o mundo todo. Porém, o procedimento padrão de quase todos os países, inclusive o Brasil, é deixar as atribuições a cargo de escritórios econômicos e culturais, que funcionam como embaixadas. Os Estados Unidos não têm relações diplomáticas oficiais com Taiwan, mas são obrigados pela legislação americana a fornecer à ilha os meios para se defender. Apenas 14 países no mundo reconhecem o território como um Estado soberano, enquanto a China reivindica a ilha como uma parte de seu domínio e a considera uma província rebelde. Em 2005, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei anti-secessão que prevê seu direito de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan se a ilha tentar se separar da China continental. Desde então, se Taiwan declarar independência, poderá ser alvo de um ataque militar. Após anos de hostilidades e tensão, contudo, a ilha encontrou uma estratégia que contribui para sua sobrevivência nacional neste conflito assimétrico, o chamado Escudo de Silício, que tem usado para afastar o fantasma de uma invasão chinesa. Trata-se de uma arma que ninguém consegue replicar a médio ou longo prazo, dado seu nível de complexidade. É a indústria de chips semicondutores, do qual o silício é a matéria-prima, e de que dependem desde fabricantes de aviões de combate até o setor de panéis solares, passando pelo segmento de videogames e instrumentos médicos. Significa que a posição de Taiwan como líder mundial na fabricação de chips semicondutores avançados atua como elemento de dissuação para a ação militar chinesa. O impacto de uma guerra nessa parte do mundo seria tão grande que a China pagaria um preço muito alto, incluindo graves danos à sua própria economia. O gigante asiático, como o resto da economia mundial, depende de chips super sofisticados fabricados em Taiwan. A China ainda não domina por completo a fabricação e design de chips abaixo de 14 nanômetros. Na verdade, nenhum país domina por completo. Mas Taiwan consegue fabricá-los com a ajuda de países como Holanda, Estados Unidos e Japão. Taiwan produz quase 90% dos chips mais sofisticados do mundo, tendo clientes como a Apple, Samsung, Xiaomi, Qualcomm, AMD e Nvidia. E cada vez mais o mundo depende desses chips de alta tecnologia, com a chegada do 5G, inteligência artificial, armas mais sofisticadas, celulares e computadores mais rápidos e carros mais inteligentes. Essas pequenas peças são feitas com semicondutores, ou seja, circuitos integrados, feitos geralmente de silício. E é daí que vem o nome escudo de silício. Recentemente, os Estados Unidos têm imposto pesadas sanções tecnológicas à China, restringindo o gigante asiático de ter acesso às tecnologias de montagem de chips, penalizando seu maior fabricante nacional, a SMIC, e impedindo que grandes empresas chinesas, como a Huawei, de utilizar qualquer chips que tenha componentes americanos na cadeia de fabricação. Por tudo isso, tomar Taiwan e dominar a ilha é o sonho de consumo da China no momento, e com certeza uma de suas maiores prioridades para os próximos anos. Não é por acaso que a China tem investido pesado na modernização de suas forças armadas, na construção de modernos navios de guerra, porta-aviões, submarinos, aviões de combate, helicópteros e muito mais. Os exercícios recentes que a China tem realizado perto da ilha dão um vislumbre de como a China poderia lançar um ataque. Na crise dos mísseis no Estreito de Taiwan, em 1996, os Estados Unidos enviaram dois grupos de porta-aviões para dissuadir os exercícios militares chineses, em que tinham sido disparado mísseis a poucas dezenas de quilômetros da costa da ilha. Ao decidir lançar uma ação militar contra Taiwan, a China também deve considerar se os Estados Unidos vão sair em defesa da ilha. É difícil acreditar que os Estados Unidos ficariam de braços cruzados e deixariam a China assumir o controle de Taiwan à força, se apoderando de sua avançada indústria de chips de alta tecnologia e reduzindo a sua dependência de fornecedores ocidentais. O futuro nos dirá. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para ficar por dentro dos assuntos que estão transformando o nosso mundo.